O que penso vai pegar? Quando eu passo, você olha A Silvinha vai se ouvir Todo dia, toda hora Vai pra puta que pariu Pra botir por mim, cartão Pra me botar na sua lista Abre comigo, não Toda é capa da revista Fio, 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 fio Fio, fio, fio Fio, fio, fio Fio, 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 fio Da rubuca do metrô O acuso do busão Lá no fundo de minha avó Tira o olho, tira a mão Que tem cachorro, é de opazuda Na velhinha do Zimbab Comigo, não tem papo Mas tem papo, lá ficou Fio, fio, fio 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 Quando eu passo você olha A subia vai subir Todo dia, toda a área Vai com boca e pariu Papo tipo o Ricardo E me botar na sua lista Abre comigo, não Tô nem capa da revista Fio, 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 fio 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 Na bubuca do metrô No acusto do fusão Lá no ponte, minha avó Tira o olho, tira a mão Que tem cachorro, é de opazuda Essa é a minha turnipa Comigo, não tem papo Mas tem papo, lá fica em top Fio, fio, fio Fio, fio, fio Fio, fio, fio Valeu, gente Muito obrigada Obrigada, porra Achei a pularmônica de passar